Bom, gente, acabou dando um probleminha aí, mas vamos lá, vamos continuar, né? Eu acho que o F2 mexe alguma coisa aqui no Ocam, o programinha que eu estou usando para gravar a minha tela, para capturar a tela, então eu vou ter que colocar outra tecla aqui, né? Vamos lá, vamos colocar aqui então a tecla, não sei aqui, deixa eu ver, F5 e aqui a tecla F6. Deixar pertinho para ficar fácil de identificar. Mostrar F5, ocultar F6, mostrar F5, ocultar F6. Deixa eu dar uma olhada aqui no Ocam se está gravando ainda, beleza. Vou colocar aqui aplicar e dou um OK. O que vai acontecer? Na hora que eu apertar F6, olha lá, sumiu, está vendo? F5, entrou. Vou apertar F6, saiu. F5, entrou. Só que para não ficar essa saída aqui, eu vou colocar aquele CG, que é a saída, que está bem aqui, vou mostrar para vocês. Não, não é aqui. Está aqui, está vendo? Esse CG aqui, o CG da saída. Beleza, vamos colocar ele agora então aqui no OBS. Vou aqui, fontes, adicionar, fonte de mídia, fonte de mídia 5, não esqueça aí, fonte de mídia 5. Eu não estou colocando o nome, vou deixar lupado, localizar arquivo, ou de novo, seja em rotapé. Out é saída. Vou colocar aqui, dou um OK. Vou colocar na dimensão da tela, aqui está. Beleza, todo aquele processo que nós fizemos, nós vamos ter que fazer agora de novo. Filtros, aqui no quadrado de baixo, adicionar, chroma key, dou OK, pronto, beleza. Vou aqui, Alt no teclado acionado, quadradinho de cima, volto aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso ver, para ficar igual, eles têm que enquadrar aqui no mesmo lugar da cena. Então, eu vou acionar aqui com o F5, a entradinha lá, está vendo? Como esse, o Out aqui está acionado, está lupado, ele está com loop, ele vai ficar repetindo, fica fácil de encaixar ele aqui, está vendo? Eu tenho que encaixar direitinho. Vou voltar esse aqui ao normal, para ficar fácil aqui, porque esse vídeo já está muito grande. Vou colocar aqui, está vendo? Parece que ele não está no normal, né? Ah, tá, ele só está maior, então, vou deixar ele menor assim, e esse aqui também é um pouco menor. Ele tem que ficar por cima, tá? Tem que ficar por cima do outro. O OBS, ele não tem um sistema de encaixe, né? Ele não tem, assim, ele não vai enquadrando as peças, então, ele tem esse probleminha, mas a gente vai aqui no olho mesmo, né? Vai no olho, vamos lá. Ah, tá, está dando isso aqui também, Alt no teclado, vou colocar aqui, acho que é isso, né? Vou mexer aqui também. Gente, não é um processo difícil, tá? É só você ter um pouquinho de conhecimento aí no OBS, e prestar atenção como é a intenção aqui, porque a intenção é mais um esquema visual aqui, que eu bolei, né? Como é que fala, como é que chama aqueles negócios, quando a gente engana a visão? Esqueci o nome. É um truque, né? Isso aqui é como se fosse um truque, tem um nome certo, eu esqueci. Ó, você viu que ele ficou quase que invisível ali, né? O que eu vou fazer? Eu vou, agora, vou ocultar a fonte de mídia 5. Vou tirar ele do loop primeiro, ó, vou tirar o loop dele, para ele não ficar aí atrapalhando. Vou aqui em configurações, e vou aqui em teclas, atalhos, e vou colocar aqui, ó, fonte de, é, cena 2, cena 2, fonte de mídia 5, mostrar e ocultar. Vou colocar mostrar no F7 e ocultar no F8, tá? Fica legal. Aplicar, ok, pronto. Aplico F7 e F8. Ó, agora, F5, entrou, F8, F7, F3, F6. Deixa eu ver se ainda está gravando. Está gravando ainda. Pois bem, vamos de novo. F5, entrou. Está aí, beleza? Você fez a live, você quer tirar agora o rodapé. F8, F7 e F5. Você vai apertar três teclas, tá? Você vai apertar a tecla dele mostrar. Aliás, você vai apertar a tecla dele ocultar. Mesmo que ele já está ocultado, você tem que apertar ele, tá? Você tem que apertar ele. Você aperta a tecla de ocultar, depois de mostrar, que ele vai mostrar e oculta a entrada. O vídeozinho de entrada. Ó, F5 entrou. Você não vai ocultar ele assim. Você tem que mostrar o outro saindo para ele ficar ocultado esse aqui, entendeu? F5, ele entrou. F8, F7, F5. Aí, ó. Está vendo? Como ficou certo? Ah, Ângelo, mas dá muito trabalho. Porra, dá, velho. Mas é melhor do que você pagar. Quanto que é o VMIX lá, que tem essa funcionalidade nele? É 12 mil reais a autorização dele? F5, F8, F7, F3. F6, perdão. Viu? F5, F8, F7, F6. Viu? F5, F8, F7, F6. Está vendo? Agora, vamos colocar o texto. Vamos colocar o texto. Vou deixar ele acionado aí, F5. Vou colocar o texto. Manchete e texto só. Não vou ensinar aqui o rodapé, porque é muito fácil o texto rolado. Vamos aqui no maisinho, na cena. Adicionar texto. Vou deixar aqui texto 3 mesmo. Vou colocar aqui manchete central. Vou deixar com essa fonte, desse tamanho, tudo assim mesmo. Vou colocar só um pouquinho mais grosso aqui, para ficar assim. Vou diminuir aqui manchete central, que é a manchete chamativa. Vou colocar ele aqui. E agora, aqui, eu vou colocar outro texto. Vou adicionar outro texto. Vou adicionar outro texto aqui. Vou colocar aqui. Adicionar outro texto. Adicionar texto 04. É o 4. 4, o outro eu já esqueci o nome. Vou colocar aqui notícia a ser mostrada após a manchete. Vou colocar assim, meio grande, para a gente ter uma noção do tamanho. Vou colocar assim, sem ser o negócio do bold ali, sem ser a letra forte. Vou diminuindo aqui, até ele encaixar. Eu podia ter diminuído lá, mas é porque eu esqueci. Vamos diminuir. Ele está quase entrando ali. Vamos diminuir. Gente, eu não vou editar esse vídeo. Vai ficar assim mesmo. Aliás, eu já vou ter que editar, porque deu um probleminha ali. Eu não vou editar mais do que isso. Pronto. Olha aí, como é que ficou legal. Está vendo? E agora, o que acontece? Quando eu tirar aqui, F8, F7, F6, ele vai ficar. Então, nós vamos lá na configurações. Trabalhar isso aqui. Configurações. Teclas de atalho. Vou lá embaixo na minha cena 2. Cena 2 aqui. Então, vamos fazer o quê? Vamos mostrar o texto 03. Para mostrar, eu vou colocar a mesma tecla aqui. A mesma tecla da fonte de mídia 2, que é aquele CG de entrada. Mostrar F5, ocultar F6. Mostrar F5, ocultar F6. Vou aplicar, ok. Pronto. Agora, ele ainda está aí na tela. Se eu apertar F6, saiu. Pronto. A tela não tem mais nada. Vamos colocar o rodapé? F5. Vamos ocultar? F8, F7, F6. Ocultou. F5. Vamos ocultar? F8, F7, F6. Ocultou. Bom, vamos lá. Se a pessoa prestar bem atenção, ela vai perceber o truque. Ela vai perceber o truque aqui. Porém, as pessoas estão mais preocupadas com o conteúdo. Isso aqui é apenas uma ilustração para ficar legalzinha a sua live, o seu canal de notícias. Para ficar bonito. Para não ficar aquela coisa feia, tosca com aquele rodapé parado. Aquele floor tiered que o pessoal fala. Vamos lá. F5. Olha lá que tem um atraso. Vocês viram? Tem um atraso. O texto, ele sempre vem primeiro. Depois é que vem a arte. Aquele videozinho. Mas não tem problema. Não tem problema. Não tem importância. Ele vem primeiro. Viu? Ele vem. Tudo bem. Vamos lá. F8, F7, F6. Saiu. Você tem que usar sempre essa artimanha do atalho de teclas. Do atalho do teclado. Para que fique... Para que forme ali a entrada e a saída do rodapé. Entendeu? F5. Entrou. F8, F7, F6. Saiu bem bonitinho. Está vendo? A pessoa vai ter a impressão que você está usando um software original de live stream. No caso, o Vmix. Tem um monte. Tem uns outros também que são todos pagos. O OBS é de graça. Isso é uma técnica que eu desenvolvi gratuitamente. Aqui apenas estudando e treinando. Entendeu? Então, você coloca aí no F5. Vai. Tem a notícia. Tem a manchete. Você quer mudar ali a manchete? Então... E olha só. Como é interessante você deixar aqui o cadeado livre. Não prenda aqui o cadeado não. Porque se você quiser mudar essa manchete aqui. Você está ao vivo no canal e quer mudar a manchete. Você vai fazer o seguinte. Vai. Ó. F8, F7, F6 saiu. Só que você ainda tem acesso lá no texto. Ele está invisível aqui. Mas você tem acesso. Está vendo? Olha ali. O negocinho ficando azul. Então, como eu sei que aqui tem o texto. Que é o meu rodapé. Aqui é a manchete. E aqui... A manchete central. E aqui é o rodapé. Eu vou clicar nele. Com o dedo direito. Propriedades e vou adicionar. Depois que eu adicionar... Vou colocar qualquer coisa aqui. Dou um OK. Olha o que vai acontecer. Ó. F5. Eu mudei o texto ao vivo. Está vendo? E ninguém percebeu que eu mudei o texto. Quero mudar o texto de novo. F8, F7, F6. Mudei. Pá, pá, pá. E vim aqui. Olha lá. Eu estou ao vivo. O pessoal está me vendo. Só que eu quero mudar o texto. Sem as pessoas perceberem que eu mudei. Clico ali. Clico com o dedo direito. Propriedades e pronto. Mudei. Depois que eu modificar o texto aqui. Eu dou um OK. E dou o F5. Essa configuração de F5, F6. É você que vai fazer. Entendeu? No seu teclado aí. De acordo com o que você quiser. De repente você tem um computador que usa só para lá. E aí você pode colocar a letra A, B, C, D. O que você quiser. No meu caso aqui. Como eu tenho um teclado multidinâmico. Ele tem teclas a mais. Eu coloquei a configuração aqui no CTRL F. Alguma coisa. Sabe? Olha só. Porque eu tenho outras teclas. Olha só. CTRL F10. CTRL F10. CTRL F6. CTRL F7. E aqui eu não vou apertar a tecla CTRL F. Não. Eu tenho uma tecla só aqui. Ela está registrada. Ela está gravada. Eu gravei no teclado essa configuração. Muito massa, né? Isso aqui, gente. É uma economia muito grande. Porque aqui eu estou economizando mais ou menos 20 mil reais. Só a licença do V-Mix. Do V-Mix. É muito cara. E você vai gastar mais de 20 mil reais por ano. Muito mais do que isso. Aí tem aquele aparelhinho. que você coloca a configuração do teclado no OBS. É um aparelhinho que tem uns botões coloridos. Muito bom mesmo. É um aparelho externo que você usa via USB no seu computador. que faz justamente essa função. Só que o que eu fiz? Eu investi 150 reais num teclado bom. E pronto. Eu já tenho aquele aparelho aqui na minha mão. Um aparelho que custa aí 2 mil, 5 mil, 3 mil reais. Eu economizei com essa configuração no OBS. Com um teclado multidinâmico. Então, a economia é muito grande aqui para a gente usar esses truques aqui que o OBS nos oferece. O OBS, um pouquinho da nossa inteligência e algum investimento que você tiver. Não, Angelo, mas eu não quero investir num teclado multidinâmico. Beleza. Eu estou fazendo essa configuração no teclado que tem as teclas F. Se não tiver a tecla F no seu teclado, tem alguns teclados que não tem, você usa a tecla 1, 2, 3. Você usa alguma tecla. Você tem que usar alguma tecla. Você não vai conseguir fazer isso aqui manual. Aqui, acessando aqui com o mouse. Consegui até consegue. Olha só, eu consigo sim. Olha lá. Só que aí, tem que ser muito bom aqui no bagulho. Viu? É muito rápido. Então, é melhor você usar o atalho de tecla. Tá bom? Bom, acho que eu estou finalizando essa aula. E depois eu vou ensinar. Eu quero ver a interação do pessoal aí para ver se eu continuo com essa série aqui sim ou não. Se não tiver muitos comentários, muita interação nem nada, eu paro. E se tiver, eu continuo. Vou ensinar vocês a fazer outras coisas como... Deixa eu fechar aqui. Como aqui no meu canal que eu tenho. Tudo isso aqui, está vendo? Colocar GIF no fundo, chroma key na sua câmera, logo da sua marca, o texto rolado, nome. E esse nomezinho aqui, esse news, eu coloquei as minhas redes sociais. No caso, o Instagram, o Twitter, ele fica mudando. A cada instante, ele muda ali. A pessoa tem uma impressão que é tipo uma arte de 6G de computação gráfica mesmo, que foi adicionada ali ao vivo. E não é. É apenas um vídeo que está sendo reproduzido com chroma key acionado. Um vídeo que eu fiz no Vegas. Então, tudo isso eu vou estar ensinando para vocês. Também tem a transição. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a transição. A transição de cena, que é muito legal mesmo. Olha só essa. Aqui, acho que vai mostrar a transição. Quer ver? Deixa eu ver se vai mostrar a transição. Olha aí, gente. Olha lá. Eu vou apertar no teclado. Olha lá. Viu a transição? Essa transição ali é de um template que eu comprei no After Effects. É um template comprado no After Effects. Se você for muito bonzinho comigo, eu disponibilizo para você. Tá bom? Muito obrigado. Deixa o like no vídeo. Inscreva-se aqui no nosso canal. No canal Angelo Rios Oficial. Nosso canalzinho aqui. Aqui tem o unbox. Olha aqui o unbox do teclado que eu falei para vocês. Tá muito. Olha aí, ó. É esse teclado aqui, ó. Viu? É esse teclado aqui que nós estamos usando. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Até mais. Fui. Valeu. Tch 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 t Obrigado.